As galinhas domésticas derivam de aves domesticadas há mais de 5 mil anos nas regiões da Ásia. As galinhas domésticas são extremamente importantes na história da alimentação e desenvolvimento da humanidade. Para pequenos produtores que vivem em sítios, elas fornecem carne, ovos e geram lucros. Existem diversas raças com características que surgiram durante milhares de anos. A galinha de Angola tem origem na região sul do Saara, na África, onde ainda existem muitas aves selvagens. A galinha de Angola chegou no Brasil durante o período da colonização, trazida pelos portugueses. Durante muito tempo se espalharam por todo o país, devido ao seu bom fornecimento de carne, ovos e controle de pragas. Também são aves bem resistentes e rústicas, raramente adoecem, facilitando ainda mais a criação, que é de baixo custo. Em diversos sítios, elas são criadas junto com as galinhas domésticas. Em geral, essa ave só realiza cruzamento com exemplares da própria raça. Mas em certas ocasiões especiais, as aves acabam se cruzando. Tanto o galo com a fêmea, como o macho com a galinha doméstica. Isso resulta em uma ave híbrida, que não tem um nome específico, mas que em alguns lugares foram batizadas de galinhola. Sua aparência tem uma mistura das duas raças e divide características do seu corpo, podendo variar. Tem uma semelhança com o peru jovem, e como muitos outros animais híbridos, elas não podem se reproduzir. É uma ave diferente e bastante bonita. Você já viu alguma? Deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de deixar o seu gostei, que ajuda muito a gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri